Mato do Nato, menino do mato, humilde e feliz, infância raiz, vaqueiro, de fato. Vem aí, Manu Valter Canela! O menino cresceu, o artista venceu, venceu o matuto, venceu o vaqueiro, venceu o prazer do Brasil inteiro. Sobe o som pro Manu Valter! Sobe o som pro Manu Valter, o Pai João do Ano! Vamos fazer o juramento do vizinho, então vem o chão! É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo, ela me fez... Me deu um tênis de presente, falou que a botina, mas que menina inocente, solta o vozeiro, minha rapaziada! Eu também aprendi pra que desespero, meu amigo... Meu amigo Valter Canela! Vá pro inferno, você meu amor, eu sei! Deixa de ser vião, dou-me console, meu violão, ei! Não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel Não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro e vovó e vovó e vovó Não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel Não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel Que maravilhosa! Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Me deu um tênis de presente Falou que a rotina combina mais com a gente Mas que menina invencente Aí não aguentei Solta o voceiro até o final que eu quero ver Vai, 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 vai! Deixar de ser vaqueiro e vovó 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 Não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Tem vaqueiro aí? Tem vaqueiro aí! E não troca o meu maçapê Todo mundo sabe Não sou matuto no telo Eu sou matuto de verdade E não sou matuto no telo Eu sou matuto de verdade Não troca o meu pé E não sou matuto no telo Eu sou matuto de verdade Bota a parede Vai, 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 vai! Chitone maçapê O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro Enferdiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei Em você, meu bem O papo é feito Que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Cadê você? Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de ir no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você Tome, corrói e desmantelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de ir no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você e você me amar Assis.com O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro Enferdiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei Em você, meu bem O papo é feito Que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Cadê você? Eu e você dançando a noite toda Minha vaqueira é bom demais Amar você Tome, corrói e desmantelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de ir no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você e você me amar Bora ver aqui, Dorei Final de semana até Final de semana até E nós vamos para um bolão E eu e casca de barra Derrubar o bolo do chão Final de semana até E eu e casca de barra Derrubar o bolo do chão Vai rolar muita cachaça E eu parei tão ligado Cinco horas de amanhã Nós mudando pegadas Aqueirinha chugudeva Tá tudo entreiado Eu quero ouvir só Que gostar de barra que eu e você dançando a noite toda Nós já perda da queijada Nós já perda da queijada Eu e casca de barra Nós já perda da queijada Nós já perda da queijada Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Cascarimbal Fumaram o muro no chão Final de semana tem Horacis, portugou Derrubaram o muro no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã Nós botando pegadas Vaqueirinha, churro, beba Tá tudo entregado Eu quero vir agora Vai, quem gosta de vaquejar Nós vamos para o vaquejar Nós vamos para o vaquejar Eu e Cascarimbal Nós vamos para o vaquejar Eu tô em Passapé Mas o caminhão chegando do Maranhão Com o gado E sabado O pau quebrou Hoje nós botar a pegar Ateno, pé e serra Embaixo do Joazê Mexerão na praça Gacá, subiu o chefe Tem velho e tem novo Da Sampa em Coladinho Nós engolindo Quarentena, gosco e docinho Barra da cidade é bom Praia, pagode e malada Galera de Marçapé é diferenciada Barra da cidade é bom Praia, pagode e malada Vaquejada é vaquejada Galera de Marçapé é diferenciada Vaquejada é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado No Salvador No Salvador O pau quebrou Hoje nós botar a pegar Ateno, pé e serra Embaixo do Joazê Mexerão na praça Gacá, subiu o chefe Tem velho e tem novo Da Sampa em Coladinho Com o gado Com o gado Barra da cidade é bom Praia, pagode e malada E a galera de Marçapé é diferenciada E parra da cidade é bom Praia, pagode e malada Vaquejada Galera de Marçapé é diferenciada Vaquejada é vaquejada E aqui uma salva de palmas Ao nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Pai Eterno do Céu Toda honra e toda glória Seja dada ao meu Senhor Jesus Que é vivi-vistar Uma salva de palmas, meu povo Sem Ele nada disso teria acontecido E uma salva de palmas Ao nosso Padre Impareciso, que foi o dia dele A salva de palmas O Santo do Ceará Obrigado, meu pai Pela oportunidade de estar aqui Em Marçapé Cantando forró pro meu povo Amor! Faz o juramento com o pai Com a mãe A esposa O amigo A amiga Se tá paquerando alguém Faz assim com o dedinho Menino pra esse alguém Vai! Ela só quer encontrar Um coração partido E também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito Pra ela Juntar a minha tampa Com a panela dela Temperar a nossa vida E dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Eu vou saber Eu te buscar Te prometo não Te prometo ter nada Não tem sentido Te dar casa Vou me dar roupa lavada Se faltar o amor Se faltar o amor Diz Vamos fazer Tá lindo Vamos fazer o juramento com o dedinho Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você venha te buscar Te prometo não Vem cá filmar maçapê Vem cá Vem cá Eu quero baixar meu xagra Mãozinha pra cima Tela escola Pra lá Pra cá Quem tem fé em Deus Quem tá feliz Solta o bozeirão maçapê Vamos fazer o juramento com o dedinho Aqui não tem assinatura Tá lindo Vamos fazer Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo A gente sela com o beijo Pra tudo tá feio Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Sela com o beijo Quem tá acompanhado aí E quem tá solteiro Procura arranjar alguém Tá cheio de gente bonita Hoje aqui em Marcelo Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas já o convite bem E não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois não tem Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu e preto Se tiver você Daqui pra frente é só bebido Calando o abocado Mudou E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só bebido Calando o abocado Mudou E esse amor Até o fim dos tempos Eu e você Contra o mundo Eu e preto Se tiver você E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu E tô Calando o abocado Mudou Cada massa Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu E tô Calando o abocado Mudou Eu e você Eu e você Te amo Até o fim dos tempos Prefeitura principal E mais a fim Meu Ceará Gente é o seguinte Temos duas crianças aqui Tá aqui no palco né Se perderam aí dos pais Cleonice Atenção Cleonice A tia do Arthur O Arthur tá aqui com a turma do corpo de bombeiros As duas né São duas Mas é a mesma É Cleonice As duas Tá bom Cleonice Chega pra cá Aqui o Arthur E outra criancinha Estão aqui no palco Tá bom Vambora Saudades da nossa rainha da sofrência Marília Menonça Poxa meu filho dele Poxa meu filho dele Eu sou o paninho velho do Ceará É do Ceará Tocando em casa coisa boa Que ouve Por que que você não atende esse telefone Por que você evita até meu nome Tô precisando tanto de você Me escuta É que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que ame de verdade Não posso chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Minha vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver Quem sabe solta o bozeirão Vai, vai Para com isso, perdoa o meu G Diz que me aceita Eu só te aceito, sou pouco, meu G Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Então tá combinado Para com isso, perdoa o meu G Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita E a gente se ajeita Eu só te aceito, sou pouco, meu G Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Então tá combinado E cuido de você, você, de mim Cuido de você, você, de mim Alô, Igor, Bruno Aquele abraço Chama! Alô, Igor, Bruno Quando eu pedi alguém a Deus Era esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Cada maçapê Quanto mais eu saio e conheço o gesto Fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, é só E a gente só briga, 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 briga E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Que tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço o gesto Só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, é só E a gente só briga, 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 briga Pra mim já ter Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço o gesto Só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, é só Tá feliz, é só de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Isso fica mais claro Quanto mais eu vejo você Todo casal E a gente só briga, 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 briga Achando que eu não tô nem aí Só porque eu mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Tá achando que eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem tô nem aí Acha que eu já não te amo É todo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Em que eu vou Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir nessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Em que eu vou Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingir nessa maturidade Mão pra cima e vem De um lado pro outro e vem Quando eu volto E buscar o meu hotel Viva em São Paulo, ó, vai Quando eu volto E venha ser Vai, Joutão, vai, vai Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Vem, vem, vem Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu vou Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingir nessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu vou Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingir nessa maturidade Eu vou fingir nessa maturidade O que eu mais quero é te amar na praia Diz, eu te amo bem na sua cara Ah, o meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo E até meu relógio Tá contando as horas pra te ver Aqui comigo E traz de volta o meu sorriso Diz, eu te amo bem na sua cara Que eu mais quero é te amar na praia Bem na sua cara Ah, o meu coração Tá perguntando por você Diz, eu te amo bem na praia Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo E até meu relógio Pra contar das horas pra te ver Aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz, eu te amo bem na sua cara Diz, eu te amo bem na sua cara Eu mais quero é te amar na praia Diz, eu te amo bem na sua cara Quem lembra do Vai Novinha e Manovalte de Dia de Amar Maravilha, Maravilha, Maravilha Maravilha, senhora da papa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha vamos lá Maravilha, Maravilha Maravilha, senhora da papa Para ela ter Todo mundo sabe disso A pegando Caravinha Maravilha Maravilha A novinha se dá pra lá Olha a jogada que é baté Todo mundo sabe disso Apenhar naquela fé A novinha, a novinha A novinha Mandar um abraço A dona auxiliadora Aquele abraço Alô, dona auxiliadora Pra cima Manoval, aqui no chacote Cadê a turma da vaquejada? A vaquejada começou e o pare não tocando Vindo a tudo, me olhando o caralho Enquanto o chão A telua não sai na mão e o copo na boca E o cavacota vai escolher quem vai pegar Por exemplo, que não importa a gente Champa na canhão Adivinha quem ganhou A novinha, minha escuta A novinha, minha escuta A novinha, minha escuta Aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor E monta logo vai E monta logo vai E vai ficando, rebolando No galope do papar Vai Marcolinho E monta logo vai E monta logo vai Ficando, rebolando No galope do papar Prefeitura Municipal de Marçapé Chama! 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 É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão, é do patrão Passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração E todo dia ela quer colar com nós Envolvida com a tropa dos cowboy Desde pequena quando alguém perguntava o sonho dela Ela respondia Ela respondia Chama! Eu gostei de cowboy Só sinto pros cowboy Meu vício é cowboy Chama! Que te bota forte que arrepia de ouvir a mão Chama! Eu gostei de cowboy Só sinto pros cowboy Meu vício é cowboy Chama! Que te bota forte que arrepia de ouvir a mão Chama! 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 5 da manhã, um dia amanhecendo A picha ainda tem cavalo correndo O litor de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô em massa feia e com a mente nela Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei As 5 da manhã, um dia amanhecendo A picha ainda tem cavalo correndo O litor de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô em massa feia e com a mente nela Chorei, 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 chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei, chorei, chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Saudades da minha morena, chorei Um dos primeiros sucessos do vaqueiro Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce Vê se acaba, o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver Oh, Marçapê Já sei o caminho da porta Eu fiquei claro pra você que agora vai sair pra valer Balança Balança E aí Já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E eu fiquei claro pra você que agora vai sair pra valer Agora vai sair pra valer Tá quase mil Onde é noite eu beijei um alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase mil Hoje mesmo olhei sua forte Não arrepiei Até assustei Eu não boto minha que chega pra você Só mostra que cê pode ver Cê acha mesmo que cê só vira noite Vira copo Cê sabe Quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas a verão Te dá Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas a verão Te dá Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Eu não boto minha que chega pra você Só mostra que cê pode ver Cê acha mesmo que eu sei E só vira noite Eu não boto minha que chega pra você 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 Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas a verão Se mais E pra minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Em nome da Prefeitura Municipal De Massapê Solta a energia positiva Mãozinha pra cima Todo mundo, todo mundo, todo mundo Até o final Mãozinha pra cima Alô, Igor Bruno Meu irmão, aquele abraço Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pro céu Bate na palma E cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Baqueiro sem cavalo Não derruba mojo Sai do jambu Pra saber A turma da vaquejada aí, ó Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase tudo amorregada Procurei novo amor Aqui na área certa Eu acho que levei a zero Um louco, tô quem fala Cajueiro não dá coco Conqueiro não dá limão Carqueiro sem cavalo Não derruba mojo Cajueiro não dá limão Caqueiro sem cavalo Não derruba mojo Cajueiro não dá limão E aí que bem É da vaquejada aprovada Baparou motel Boiado eu sou carrasco Na cama eu sou grumel Whisky, red, buio, moço, cheiro e dinheiro Galera fica toda Bota a parede Mandei lavar meu carro Regular meu paredão Se a parede escavar os carros de milha-lazão Peguei a minha cela Coloquei os cavalo lá em cima do reboque Comprei a bebida Correntei a mulherada Chegou o fim de semana Eu vou partir Pra vaquejada É da vaquejada E na vaquejada E na vaquejada E na vaquejada E na baquejada Eu sou carrasco E na cama eu sou grumel Whisky, red, buio, moço, cheiro e dinheiro Galera fica toda Cadê a turma da vaquejada? Cadê a turma da vaquejada? E dá pra ver de longe que tem maquejada A pumeira sobe O chicote está lá, a mulher pra todo lado Tem bato e chapéu, tem loura, tem morena Dos ovos cor de mel, logo tô chamando Pra correr o bado, vaqueiro bebendo Cavalo acelado, a mulherada grita da arquivacada Bebendo um whisky, cerveja gelada Sabe o quê? Corre dentro da picha e secava na lazão Chega na paixa, derruba o bojão Sim é vaquejada, sim é meu sertão Corre dentro da picha e secava na lazão Chega na paixa, derruba o bojão Sim é vaquejada, sim é meu sertão Música Música Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei por quê Será que foi meu jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Leio da TV e fecho a porta Que se exploda Que se exploda O mundo Será que foi meu jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa o amor Falar O que tiver de ser será Então vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa O que tiver de ser será Vem cá Vem cá copo aí que eu quero ver, quem tá bebendo levanta o copo, meu sanfoneiro vem cá, vem cá meu sanfoneiro, meu kinder, cearense vai topado, vamos tomar todas curtindo isso aqui ó, James! Em que tempo voando a música, vem cá quem é batalha, deixa, eu cheiro em banho. Ei! Meu maçapê! Essa é pra bebece, miagaichará... Amar seus defes Eu mudo de casa Rímel não use, sombra não colar Seu rosto é perfeito, sem nenhum retor Não mude o corte nem com teus cabelos Você faz moda sem seguir poder Anéis pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joias se a joia é você E a outra pessoa, eu não me apaixonei Vou de medo de você mudar E a outra pessoa, eu não me apaixonar Agora faz o seguinte Olha pra sua mulher, olha pra sua mulher aí agora Ou pra mulher que você tá paquerando hoje aqui na festa Alô, Igor Olha pra sua mulher, Igor, aí E diz assim pra ela, Igor Ô, Igor Olha pra sua mulher e diz Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Se declara pra ela És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz ouvir O meu coração é só teu Já reconheço e deu Sem você não sou ninguém Música 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 Agora pra quem tem uma mulher ruim Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Quem sabe cantar Eu morro de amor por ela Pode ser Dona auxiliadora Essa vai pra senhora Para, Biel Joga a mãozinha pra cima, meu povo apaixonado Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Meu ex-amor tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tá pagou Foi bonito demais Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Muito rico de amor Hoje estou tão só Vocês estão cansados? Ô, negra, velho, vamos embora É show, papai, vamos daqui a pouquinho Pra vaqueirama, vai-se embora, meu rico Joga água de vaqueira aí, hein Isso é mais uma nossa pra rapaziada Abençoado sou eu Saiu de casa com fé no meu coração Vivendo o que eu pedi a Deus Eu nasci predestinado a ser campeão A cela já tá longe, cavalo, caminhão E eu ganhei esse prêmio A cela já tá longe, cavalo, caminhão Vou trocar pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira aí É Tênis de vaqueira é bota Quando eu entro na picha, certeza que foi capota E Tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, mulher nada gosta E Tênis de vaqueira é bota Quando eu entro na picha, certeza que foi capota E nós é bruto mesmo, mulher nada gosta Vocês estejam cansados? Vamos sair do chão Sai 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 do chão Pula, 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 pula Vai, 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 ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, 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 ou vai no cavalinho. Pegar mais perto, vai, quero te encontrar, quero saber onde você está, mas se quer amor, mas se quer amor. Joga a mãozinha pra cima assim, vai lá, Biel. Mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu agora. We will, we will rock you. Sing it! We will, we will rock you. Um abraço é no show, é no show. Sing it! Agora quero ouvir, agora quero ouvir. Só quem sabe vai cantar agora. Eu vou tomar luta, cantar, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego eu não parar, me sinto bem e vou pegar vovó lá. Não vou tomar luta, cantar, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego eu não parar, me sinto bem e vou pegar vovó lá. Pula, 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 sai do chão. Pula, 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 sai do chão. Pula, 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 pula Meu doutor, Felipe Cedente! Com isso em uma américa ela dava queja Ela falava comigo não entendia nada Na minha cabeça ela diria era pó rosa Não deu outra dor nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia... Lourão Publicidades! Música 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 Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que é mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber O amor que você desprezou não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer, nunca mais quero te ver Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Essa vez é pra... Valeu! Cadê você? Só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu amor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui, venindo pra rodar Um dia você vai lembrar Sei que é para me matar Seu olhar Seu olhar Linda como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus da sereia do mar Me chama Que eu vou pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes te brinquei Quanto ano pelo céu Quanto ano pelo céu Logo de amor até No castelo de areia Nas quebradas de amarela Quanto ano pelo céu Logo de amor até No castelo de areia Nas quebradas de amarela Yeah, yeah, yeah Chupido Yeah, yeah Chupido Eu tô no chitão de maçapê Da broma leve Nas faixas que vem Tô me chegando pra brincar No meu que tá No teu cavalo No teu cavalo Peito No cabelo No meu que tá No teu cavalo No teu cavalo No nosso azul Pra lhorar A broma leve Nas faixas que vem Tô me chegando Pra brincar No teu que tá No teu cavalo No teu cavalo Peito No cabelo No meu que tá No teu cavalo No teu cavalo No nosso azul Pra lhorar Tu vem Tu vem Meu Jesus Eu já escuto Os teus sinais Tu vem Tu vem Eu já escuto Os teus sinais Amor João De um sussurro No meu fim Eu não domino Eu já escuto Os teus sinais E tu viria João A manhã De um pingo Eu te anuncio Doce, 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 doce A de trás Tu vem Tu vem Oh Jesus Eu já escuto Os teus sinais Tu vem Tu vem Eu já escuto Os teus sinais Rapaz Rapaz Um porrozinho Me pediram uma canção Aqui Mas antes Antes eu quero fazer o seguinte Eu queria cantar a música nova Do Manoval Também Tortura É o nome da canção Para lá meu rigor Eu vou só ensinar o refrão Para vocês Para na hora da música A gente cantar Vocês vão cantar Só o Me Tortura Só de imaginar Outra boca beijando a sua Você Me tortura Me tortura Só de imaginar Outra mão na sua pele Nua Me tortura Pega de cima Vá Calma Deixa o nosso fim Estrear Ainda não Tô pronto Pra te bebejar Calma Espera essa raiva Passar Não use outra pessoa Pra me machucar Tem Sai o meu cheiro Sai da sua cama Respeita quem ainda te ama Só de imaginar Outra boca beijando a sua Passa Me tortura Me tortura Só de imaginar Outra mão na sua pele Me tortura Me tortura Me tortura Calma, isso vim espirar Ainda não tô pronto pra te beijar Calma, isso é nessa raiva passar Não use outra pessoa pra me machucar Vem, sai o meu cheiro Ainda só acaba Respeita quem ainda te ama Só de imaginar Outra boca beijando a sua Me tortura Me tortura, me tortura Só de imaginar Outra boca beijando a sua maçapê Só de imaginar Outra boca beijando a sua maçapê Me tortura Outra boca beijando a sua maçapê Outra boca beijando a sua maçapê Outra boca beijando a sua maçapê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Fazer você feliz O nosso amor é flor Que tem raiz Quem sabe canta Toda a dança também me vê Eu sempre que não cansa de passar Eu sempre que ando meu amor Quando mais eu mais eu quero Ter a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é por pra te amar Todo o tempo é por pra te amar Todo o tempo é por pra te amar Tudo que você presta eu sou Qualquer paixão você para É a loucura do momento em nossa cara Fora desse exercício Eu vejo Alguma noite estrelada Eu andava em triste assim Te amava E agora que eu não tenho medo A soledade vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento Alia Alguma coisa sonhada Eu não troquei esse desejo Por nada Não pode completar Não pode completar seu medo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Suba a história Eu fugi do paraíso O mesmo daquela noite pesada Eu andava em triste assim Por nada Eu andava em triste assim Eu andava em triste assim Eu andava em triste assim A Pau Forrozão Mandar um abraço aí a turma toda Ah, tá bom, mandar um abraço todo aí Assis.com, o Felipe Cedes, Lorão Publicidade Obrigado pelo carinho de sempre Um abraço aí a essa rapaziada Show papai Alguma promoção de Nova Produções Como é que é? Tá bom Eu vou chamar aqui no palco Uma artista da terra Chega pra cá Stephanie Lima Vamos fazer uma bora, mulher Vambora Bora, Manu Seja bem-vinda Obrigada Vambora Simbora Quem nunca chorou na vaquejada, né, Manu Walter? Vamos cantar Cinco da manhã, o dia amanhecendo A picha ainda tem cavalo correndo O leitor de Dré já foi o terceiro Tá todo rodando, tô pra lhe ver E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai morrer Eu tô com o Manu Walter, mas com a minha cinela E o vaqueiro pra... Canta comigo assim, ó Chorei 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 Eu chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Simbora, massa, fé Prazer estar aqui com você, Manu Walter Oi, chebra, prazer todo meu Assim, ó Cinco da manhã, o dia amanhecendo A picha ainda tem cavalo correndo O leitor de Dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo Procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô no chitã, igualmente nela Eu chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Oh, parrazinho gostoso Obrigada, Márcia Pei Salve de palmas na Stephanie Obrigada, Márcia Pei Obrigada, Márcia Pei Deus te abençoe Você também, tudo de bom Que a gente devida os palcos do Brasil afora Que Deus quiser Deus quiser Deixa o Instagram pra galera seguir também, né? Instagram Stephanie Lima Oficial Sigam lá, viu, galera de Forquilha E segue lá também, Manu Walter, tá? Valeu! Obrigada, Márcia Pei Obrigada, Márcia Pei Obrigada, Márcia Pei Joga pra cima! Márcia Pei Márcia Pei Quantos aqui ouviram os olhos eram de fã Ei! Quantos elementos amava aquela mulher Quantos homens eram em verde e outros eram Ou todos caindo secou no solo da minha mão Temprão entre cabeças da ponta do Vesforão Afonhador não apre toque o peito da solidão Vem, 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 meu companheiro Desata no ventador Rapazera, o berço Demarca no peraço do meu amor Jai no chão É quando o vento sacode a cabeleira A trança pu da vermelha O gol de o cego, o vagueiro, procurando o porão É quando o vento sacode a cabeleira A trança pu da vermelha O gol de o cego, o vagueiro, procurando o porão Mandar um abraço, galera, ele pensou! Assis.com, Felipe C10 Lourão Publicidade Vamos! E da manga rosa Que era um gosto só É lama duro, sabor de joalho Travoso, carma, teu olhar no topo Deus travoso, nenhum bom canhado Pele macia, carne de caju Salina, doce, doce, remédio do sul E da morena fruta De vez em morar no carro De cara ganhada Doce, dese, dá E da morena fruta De vez em morar no carro De cara ganhada Doce, dese, dá Morena traficana Quero ter sabor, cadê você? Morena traficana Morena traficana Morena traficana Quero ter sabor Morena traficana Morena traficana Quero ter sabor Música R companies Agora vamos cantar pra Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, a razão de tudo, Todo-Poderoso Vamos cantar pra Jesus Eu quero ver Somente em Ti construirei a minha casa Somente em Ti colocarei minha esperança Somente em Ti construirei a minha casa Somente em Ti colocarei minha esperança Canta! Só em Ti minha alma achou descanso Só em Ti eu pude respirar Pois só em Ti minha alma achou descanso Só em Ti eu pude respirar Canta meu povo, vamos cantar pra Ele, Jesus! E o meu coração deseja te encontrar Com uma terra seca, sem a pena chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Jesus, que aqui é o meu lugar Fiquem com Deus Obrigado, obrigado Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês Essa cidade maravilhosa Essa cidade maravilhosa, esse povo querido Obrigado, obrigado, obrigado Fiquem com Deus Agradecer a rapazes da prefeitura municipal Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau